Já estamos de volta Com seu programa Estilo de Vida E em Manaus O parto domiciliar Começa a fazer parte da rotina de grávidas O método Está sendo resgatado Pela Sociedade de Assistência Ao Parto Alternativo Agora Nós vamos conhecer um pouco Da história de duas mulheres Uma que auxilia As mães no momento Do parto natural Oferecendo suporte afetivo Físico, emocional E de conhecimento para as mulheres E a outra Que já passou pela experiência De ter um parto Com intervenções médicas A reportagem é de Elias Emanuel E Maurício Martins A atriz e mãe Monique Pétala A Fisioterapeuta Especialista em Saúde Da Mulher Ana Cláudia Rolim Dão um abraço de amigas Em pleno hall do Teatro Amazonas Ana faz parte da Sociedade De Assistência ao Parto Alternativo E Monique é uma das 17 mães Que já foram assistidas Pela instituição Que desde 2013 Vem atuando em Manaus E o Levi Daniel Que esbanja a saúde É o filho da Monique Que nasceu em casa Há sete meses Fruto do parto natural domiciliar Eu gosto desse método É que ele não é um método aleatório Ah, deixa, né? Que a mulher... Não, eles têm uma assistência Apesar de eu ser protagonista Mas há toda uma segurança, né? Que é feita Para que não seja aleatório Para que não tenha riscos altos Com o nível do meu bebê Eu tive meu parto natural domiciliar Porque a minha gestação permitia isso, né? Porque foi respeitada a minha escolha Mas foi respeitada também a saúde do bebê Ana Cláudia Rolim Fez parte de uma formação em educação perineal Na Universidade Estadual do Amazonas, UEA Entre os anos de 2013 e 2014 A partir daí, passou a ser doula E assisti mães que querem o parto domiciliar Foi ela quem acompanhou Monique Ela carrega o drama de quem é mãe E teve que abrir mão do parto natural Eu revivi aqueles momentos que eu tive Durante a minha gravidez Que os meus direitos não foram respeitados Eu me senti desafiada a ajudar outras mulheres A não passarem pelo que eu passei E terem esse momento sublime Que eu não tive no momento do meu parto Monique, mesmo tendo passado pelo parto normal em um hospital Se sentiu violentada com os métodos Eu tive muitas intervenções Eu passei por muita violência obstétrica Que me causou traumas, principalmente psicológicos, emocionais Que foi difícil de tratar depois, sabe? Porque tirou o meu protagonismo do parto Tirou aquele momento que era meu Transformou o momento que era tão pessoal Que era tão emocional E passou por algo tão mecânico Monique Assi e Ana Cláudia Rolim Não são apenas duas mulheres Que um dia tiveram uma relação de prestação de serviço Agora são amigas e ativistas do movimento de mulheres Incentivando as grávidas a adoção do parto natural E elas sabem que esse trabalho é difícil Ainda mais diante da realidade da medicina convencional do país Comoda bastante os profissionais Porque infelizmente a questão do capitalismo está presente Eles têm que infelizmente trabalhar pelo método dos planos de saúde Onde você sabe que envolve volume de pacientes Eles acabam marcando para os bebês nascerem No dia que cabe na sua agenda Que é mais adequado para eles Mais conveniente As crianças nascem em série Para Monique, o papel de protagonista no parto domiciliar É uma conquista Acompanhada por toda uma equipe Inclusive com médicos Ela conta que a participação do marido Foi um momento de muita alegria E eu percebi que o semblante dele mudou Assim, assisti o momento em que ele cortava o cordão Me deu uma segurança de É o meu marido que está cortando Não é uma pessoa desconhecida Ele não está cortando para tirar o meu filho de mim Ele só está cortando Para que essa criança Ele possa compartilhar disso E num momento eu senti que o meu bebê estava sendo furtado de mim Agora a atriz sente-se motivada a ser mãe novamente Apesar de já ter tido dois filhos E melhor, incentivar grávidas a esta prática Que não é tão nova assim Como explica Ana Cláudia Rolim A volta das nossas raízes Eu creio que é você reviver Aqueles teus antepassados Reviver a tua avó, a tua mãe Aqueles momentos que antigamente eram feitos em casa Onde tinha o acolhimento de toda a família Onde você estava ali próximo das pessoas que mais te amavam Eu tenho uma amiga minha que está grávida E que ela teve uma cesárea E agora ela quer ter um parto natural pós-cesárea Que é possível E que ela antes, por falta de formação Ela não sabia que podia ter Entendeu? Então assim, é uma esperança para novas mulheres Para novas mamães, sabe? É uma esperança de que eu não preciso passar por tanta violência Eu não preciso passar por tanta intervenção Para ter o meu filho Pela alegria do Levi Daniel e destas duas mulheres Uma das tarefas mais gratificantes do espírito feminino Ser mãe Motiva a prática do parto domiciliar Que sorriso encantador Na verdade, até eu fiquei emocionada Com essa nossa homenagem Para as mamães E aí a gente falou sobre os benefícios Do parto natural domiciliar Mas olha só No próximo bloco nós vamos falar sobre Solidariedade Este fim de semana vai ser realizado Mais uma edição da Feijoada do GAC Todos os detalhes no próximo bloco Não sai daí É rapidinho Até lá Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti